Olá pessoal, que alegria ter vocês aqui comigo no Seminário de Inteligência Emocional Aplicada. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar com uma pequena apresentação minha para quem não me conhece. Eu sou o palestrante Jaiminho, empresário, palestrante, especialista em vendas, com 31 anos de experiência, inúmeras cases de sucesso na área comercial, consultor de negócios, de marketing digital. Fui o primeiro cliente de serviços patrocinador do Yahoo no Brasil no ano de 2004 em marketing digital. Sou estudioso e também sou curioso pelo comportamento humano e a mentalidade há 18 anos. Veio fazendo pesquisas, leituras sobre a mente e seus mistérios. Então é isso, gente. O Seminário de Inteligência Emocional Aplicada, ele foi desenvolvido por mim, criado por mim. Ele é recomendado para pessoas supersensíveis ou hipersensíveis, empresários, empreendedores, diretores de empresas, vendedores, gerentes, líderes, jovens a partir de 14 anos até os seus 17 anos, com autorização dos pais, e jovens também de 18 anos até os 25 anos de idade, que estão com dúvida na escolha do curso, do curso que irão fazer ou escolher, ou no que empreender. Também o Seminário é para proprietário de franquias ou quem quer franquear o seu negócio. Casais de namorados, noivo ou casados, profissionais da educação, outros profissionais também, como advogado, médico, clínico, médico cirurgião, médico psiquiatra, psicólogo, psicanalista, engenheiros, professores, coordenadores, supervisores, faxineiros, faxineiros, balconista, presidente de empresas nacionais e multinacionais, profissionais que lidam diretamente com atendimento a pessoas, pessoas que têm ansiedade, depressão, síndrome do pensamento acelerado, dificuldade de ter relacionamento interpessoal com pessoas lentas e outros, comunicação entre pais e filhos e vice-versa, filhos com os pais, pessoas inseguras ou com excesso de preocupação com o futuro e a todos que se dispõem a tirar um tempo seu para aprender e ter qualidade de vida mental e emocional. É para isso que foi criado e dedicado com muito amor esse seminário de inteligência emocional aplicada a cada um de vocês. O que vamos aprender no seminário de inteligência emocional aplicada? A gente vai aprender equilíbrio emocional, cofre mental, crenças mentais, filosofia do sucesso, vendas, liderança, superação, automotivação, física quântica, ansiedade, depressão, bipolaridade do tipo 1, bipolaridade do tipo 2, síndrome do pensamento acelerado, síndrome de Burney, estar feliz ou ser feliz, zona de conforto, comunicação entre as pessoas, como se comunicar no mundo atual e entender para empreender. Qual a dose exata da emoção com a razão, o poder das palavras, metáforas do coração, inteligência, bola de basquete, touro, lobo, águia, diamante, helicóptero, aeronave, champanhe? Inteligência emocional é uma tese ou fato? Vamos aprender isso também. Fisiologia do cérebro, fé, oração, abraço, perdão, mágoa, resiliência, gratidão. Como um jovem escolher sua profissão ou como um empreendedor escolher um negócio? Como um empresário decidir a hora certa se continua ou muda de ramo comercial ou ramo industrial? Valuation, como declinar de uma proposta e não perder o cliente? Plano de negócio para o mundo novo? O poder da felicidade extrema? Sorte, autoestima. Qual colaborador que é procurado no mercado hoje pelas empresas? O colaborador com muito conhecimento e pouca atitude ou com muito pouco conhecimento e muita atitude e facilidade de aprendizado? E também vou dar de presente a todos vocês mais sete temas que eu garanto que vou lhe surpreender e todos vocês irão aprender nesse seminário único no universo, porque esse seminário não foi copiado. Ele foi criado pelo palestrante Jaiminho, que sou eu, com amor pelas pessoas. E você é uma das pessoas que eu quero dedicar esse seminário. A aula de hoje, nossa primeira aula, é sobre tecnologia. Notebook, tablet, celular, já virou hoje um uso diário. A gente usa ele na vida pessoal, na vida profissional. É quase que ligado esses aparelhos diretamente à nossa vida. Mas também já tem levado muitas pessoas a desenvolver transtornos mentais e ter que buscar um profissional de saúde mental para se tratar médico-psiquiatra que pode medicar ou psicanalista e psicólogo que não pode medicar. Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, Temos que ter hoje consciência do uso das tecnologias que pode trazer bem, mas em paralelo pode trazer mal também. Então, o que devemos fazer? É necessário a gente hoje dosar o uso dessa tecnologia. A gente não pode usar de qualquer forma. Um estudo recente americano é assustador. 92% das crianças americanas de 2 a 4 anos de idade já tiveram o seu primeiro contato com tecnologias. Isso é muito assustador, é muito preocupante. A gente tem que ter consciência que a tecnologia tem que ser usada com equilíbrio. Então, a pergunta que a gente vai colocar agora. Qual é o tempo ideal que devemos estar conectado com a tecnologia? Essa é uma pergunta, gente, que é a pergunta que as grandes empresas, as empresas bilionárias do mundo de tecnologia estão fazendo para os novos consumidores de hoje. Por quê? Porque a mesma tecnologia que está trazendo avanços, está fazendo empresas saírem do anonimato e irem para o conhecimento de milhares e bilhões de pessoas em pouco tempo, a mesma tecnologia usada para vender, para captar clientes, a mesma tecnologia usada hoje para empreender, para investir. Essa é a mesma tecnologia que estão levando as pessoas a buscar o profissional da saúde mental. Então, as grandes empresas já estão preocupadas com o consumidor atual. Por quê? Porque as empresas têm entendido que elas estão levando tecnologia, auxílio para as pessoas tecnológicas nas mais diversas áreas, área pessoal, social, empreendedorismo, né? Ou seja, as tecnologias, elas aproximaram as distâncias e asfastaram as proximidades. Então, hoje, para vocês terem ideia da seriedade do assunto hoje, do nosso tema de hoje, tecnologia, A Apple e a Google já estão se antecipando aos problemas causados pelas tecnologias e já estão criando ferramentas que vão monitorar o tempo de uso das ferramentas para um controle do usuário. A Apple e o Google já estão se antecipando ao usuário do futuro, que vai ser convidado a usar com muito maior equilíbrio e muito menor tempo, principalmente o tempo no celular. Hoje, há pessoas já com síndromes, com problemas de síndromes mentais causados pelo uso excessivo de celular. Inclusive, pessoal, já existem dois aplicativos no mercado hoje para a pessoa ter controle do horário de uso do celular para poder se monitorar. Esses aplicativos da condição da pessoa poder programar o tempo nas redes sociais, o tempo dela responder WhatsApp, o tempo dela responder no Facebook. Enfim, já existem dois aplicativos no mercado hoje com ferramentas para que você possa se monitorar no tempo de uso do celular, nas redes sociais, receber ou responder mensagens, entre outras possibilidades que esses aplicativos já trazem de novidade no mercado. Pessoal, fica aqui hoje a nossa primeira aula. Então, a conclusão que eu quero deixar na primeira aula para vocês é que use as tecnologias com moderação. O meu obrigado a cada um de vocês por participar do Seminário de Inteligência Emocional Aplicada, o meu fraterno abraço do palestrante Jaiminho e até breve na nossa próxima aula.